Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vamos dar um rolêzão, Avenida Europa, mano, cê é louco. Esse lugar aqui é um dos melhores lugares do Brasil pra ver os carros da hora, pra acelerar, nossa, é muito, 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 muito da hora. É assim, já teve várias épocas dessa avenida, tipo, já teve época boa, já teve época ruim, a gente tava passando há uns meses atrás, uma época bem ruim, tipo, era blitz todo dia, era blitz pesado, não deixavam, era ruim até de passar por lá e os carros esportivos deram uma sumida. Mas agora parece que a galera tá voltando a andar por lá, porque, tipo, cada dia a gente tá vendo mais de novo os carros passarem por lá, tá vendo mais a galera ir lá acelerar e tal, então tá voltando a ser aquele lugar esplêndido que a gente conhece. E assim, é, acho que quase todos os carros esportivos fortes do Brasil já passaram por esse lugar, isso que é da hora, velho. Tipo, seja o que você quiser ver, Luan, eu gosto de ver, eu quero ver aquela em cena, quero ver, sei lá, uma, uma GTR, uma Porsche GT2 RS, qualquer carro esportivo, mexido, seja o que for, você provavelmente vai ver lá. Nossa, meu escape tá batendo, ó, ó, caraca, tá batendo feio meu escape, preciso apertar esse trem. Será que tá? Parece que vai cair o bagulho. Então, assim, é uma, é uma, é um lugar diferenciadaço demais. Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, todo dia tem vídeo novo, são três vídeos por dia e muito conteúdo diferente pra vocês. Vamos dar um rolezão lá hoje de golzão, quero ver, quero ver como é que vai ser. O pessoal, o pessoal gosta muito desse gol, meu, vocês, meus inscritos, gostam muito desse gol, porque é um carro que veio pra quebrar paradigmas. Era um carro confiável que quebrou no primeiro rolê. É um golzão que, tipo, cara, foi gasto mais ou menos 100 mil reais num gol, então, tipo, não é uma, não é uma coisa que todo mundo monte todo dia, assim, é um negócio diferenciado. Então, é um carro, cara, sensacional. É um dos carros que eu mais me divirto com ele, sem dúvida nenhuma. Quebra, quebra com força, velho. Direto quebra alguma coisinha, direto estraga alguma coisinha nele, não tem o que fazer, porque é muita adaptação, tá ligado? Tipo, é um carro de 500 cavalos num AP que nasceu com 80. Então, não tem, não tem muito o que fazer, uma coisa ou outra vai quebrar mesmo. Ó, escape solto agora, ó que maravilha. E não vai dar pra parar pra apertar esse trem agora. Vou apertar esse trem só quando for lá pra, mais tarde eu vou pra Interlagos, só eu aperto lá. Ui, barulho de carro, velho. Vamos ver o que a gente vai ver de legal hoje por aqui pela Avenida Europa. Ó, as concessionárias mais loucas ficam aqui. Aqui tem Lamborghini, a Ferrari fica bem perto daqui. Caraca, o tamanho do buraco ali. Ó, tem as concessionárias com os carros muito loucos. Essa aqui sempre tem uns carros da hora, tem uma G63 ali dentro. As BMzinhas das novas. Mano, eu vi hoje uma... Olha, uma M135 ali, ó. Não jeito pra sair com o palão, ó lá. Olha, imagina aquele palão dar um couro na BM, que da hora. O palão tá só passeando, só. Vamos dar com o booster, ligado? Esse aqui é o botãozinho da maldade. Tem um radar por aqui que colocaram. Mano, meu escape vai cair a qualquer momento no chão. Ui. Cadê o radar, caramba? Oi, eu nunca acho esse radar, tenho mó medo disso. A gente já passou ele já. Bem que eu tava devagar. Ó o palão, ó. Olha o zombei ali. Só ria a cena. Mano, precisava ver que barulho que é esse. Começou a fazer agora esse barulho mais alto, assim. Vai cair pés. Vamos ser no homocinético. Eu vim aqui pra te ver, caralho. E aí, beleza? Eu encontrei, mano. Da hora. Suave. Suave. O Dubb tá me ligando aqui. Fala, Dubb. Peraí, deixa eu colocar a voz aqui. Fala, agora eu tô te ouvindo. Ah, tá, não. Beleza, valeu. Obrigado pelo aviso aí. Ah, tá. Eu já dei uma aceleradinha ali, ainda bem que você me avisou. Não, valeu. Obrigadão. Valeu, tchau, tchau. Ah, isso que é amigo aí, ó. O Dubb me ligando. Falou, bicho. Tem umas quatro viaduras escondidas aqui na... Mano, acelerei com ele. Vai ter vídeo. Da hora. O Dubb já me ligou aqui, mano. Falou, cara, tem umas quatro viaturas aqui escondidas. O cara podia ser... O cara, tipo... Tem muita gente que ia falar, ah, foda-se. Deixa ele acelerar, tomar enquadro aqui. Eu vou gravar o enquadro dele, né? Sempre tem o cara que é sacana. O legal é você ajudar os amigos, né? Mano, olha esse barulho, velho. De latinha, que saco. Ah, queria dar um aceleradona, monstro aqui na Europa. Acelerar aqui é pedir pra se lascar. Ó, BMzinha, pá. Tranquilo, tudo bom? Da hora, mano. Da hora. É, eu tô ligado. Ó, uma M135 das novas. Isso aí também tá raro de ver. Ó, as lasanha monstra que tem aqui. Ó, o Dubb, ele. Vamos parar pra dar um salve. Ai! Não vai pegar. Não vai pegar. Não, calma lá. Da última vez que eu dei uma empurradinha, ele voltou. Ô, aproveita, dá uma mãozinha aqui, dá uma empurradinha. Tá engatado, tá engatado. Mas tem que tá engatado mesmo. É pro motor de partida se movimentar ali. Baixa o afilho de mão, calma lá. Oi. Não, eu só preciso que ele dê uma mexidinha só. Eu vi você lá na bandeira antes. Aí, vamos ver se agora ele liga. Vamos ver. E ele lá na bandeira antes. E ele acelerando isso aí. Não, não, não. Esse motor de partida tá dando nojo. Re2 agora, Re2? Vai ser o Re2 mais caro da história. Vai ser o Re2 mais caro da história. Tá legal, até o teu farol tá ligado do bagulho. Tá, achei estranho. Mas não tem o que embaçar. Você é famoso porque você corre e você tá meio devagar aqui. Eu tô devagar hoje? O que aconteceu? Não sei, mano. Não sei o que tá acontecendo hoje. É, acho que alguma coisa você tá me dizendo pra não acelerar. Mano, eu passei no Dino e veio 370 de roda com 2kg. Ó, hoje veio 2kg e 2,5kg. Ah, é nóis que vai tomar enquadro agora. Será? Não, foi na aula. Esse moleque, mano, ele saiu dando puta de um borrachão, tá ligado? Nem f*** ele. Eu? Ali? Não, deixa aí, deixa aí. Basta de frente aí. De frente? Beleza. Deixa eu dar uma rézinha aqui. Não, fazendo nada errado. Tem até ar-condicionado, velho. Tem, ó, gostoso, ó. Caralho, velho, nem f*** eu. Você é louco. Eu só não sei onde tá o dock. É uma boa hora pra achar. Acho que é. Não, mas o carro tá no meu nome, bonitinho, acho que vai dar nojinho. Acho que tá aqui. Achei já. Você tá ganhando? Tô. Tô. Tô, meu amigo, tudo bem? Bom. Documento e habilitação sua. Documento. Habilitação é digital. Você consegue puxar pelo CPF aí? Consigo. Mais fácil. Faz um favor pra mim. Diga. Abra o capô do carro aí, tem que fiscalizar. Abro. É turbo, tá no dock. Tá bom. Tem aquela ali parada na outra viatura. Eu tenho um RG. Tenho RG. RG ou CPF, o que que você quer? Quero RG. Como é seu nome? Luan. Beleza? Beleza. 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 E aí, tudo bom? Beleza? É, mais ou menos. Tuva mútuo? A batalha é perigosa, o farol baixo que não tá funcionando, esse negócio suspensa. Putz, que droga. Agora, o passagem. Começa a babada. Se ele grita, sai com a mão na cabeça. Eu já tomei em quadro aquele policial ali, ó. Tá bem na frente do carro ali. Não sei se ele lembra de mim. Vou até sentar aqui, porque vai demorar. Já que esse pessoal aqui é gente boa. É, gente boa. Tá dando risada de nós. Aquele carro tem alguma coisa errada ou não? Tirando o motorista, acho que não. Aí vai ver o motorista não tem documento. É, minha carteira tá aqui, tinha visto. Primeiro em quadro que eu tomei, nunca tomei. Sério? Nunca tomei em quadro? Vixi, eu sou o rei dos enquadros. Ô, o motorista, mostra o motorista. Mostra, tá aberto com apoio. Qual que foi a modificação que você fez aí? É turbo. O que mais? Só. Como você... Turbinou e aspirou ele? O que você fez? Ele é turbo. Como assim? O que você quer saber? Aqui no documento, só tá falando que você modificou só a suspensão, roda e pneu. Sim, mas ele é turbo de fábrica esse carro. É, ele é turbo de fábrica aqui, ó. Gol, cadê? Gol 1000, carro, cadê? Tem algum lugar aí. 1.6, passageiro, 1.6. Turbo aqui, ó. 16 válvulas turbo. Já tô voltando aí. Beleza. Pega o step, chave de roda dele lá, deixa eu dar uma resposta. Tá bom. Aí eu preciso da chave. Começaram com essa coisa. Isso aqui é uma bomba de combustível. Se chama surge tank. Olha, tem step, tem tudo. Retirei pra mim, por favor. Step, chave de roda, pneu. Não, eu posso trontar o... Sério mesmo, cara? Não, tá. Não, tá, eu vou ficar ligando. Não, beleza. Tô tirando. Olha lá, step, chave de roda O trango está aqui Beleza, do que? Surge Tank Coloca, joga Surge Tank no Google Sou de outro estado, Mato Grosso do Sul Tranquilo? Qual o porto de volta? Beleza CPF Eu passei pro... Não, você passou só o IG O IGC não está conseguindo consultar porque você é de outro estado Ah tá, eu achei minha CNH ali, eu te mostro ela Legal Não, mas fala CPF aí, já estão consultando lá Ah que droga Espera aí que eu acabei de fechar minha chave no porta-malas agora É, eu não sei de lá está não Ah não, droga Calma lá Você quer o que? Você quer CNH? É Aqui Ai mano, cada um vai Chega aí, chega aí Tira uma puta Aqui que eu vi você Eu falei, não é uma hora boa Mas... Legal Obrigada Valeu Valeu E a Ferrari, guardada? Está guardada, está guardadinha em casa Ali eu vou fazer, tá? Tá bom O veículo está atrasado Aqui ele está tudo legalizado Não, então Vou liberar porque não vai ter o lixo Pode Será que está tudo certinho? Hum? Tá, está tudo soltinho Legalizado Vou fazer isso aqui, beleza? Molhou o pé do frango, Barba? Foi dar rolê com o Petrored se lascou, você está ligado, né? Brincadeira Ai, caramba Não tem acordo com o animal Aí Dub, eu avisei, cara Olha lá, ó Tá gravando? Já não basta no Paraguai Já não basta ser preso no Paraguai Já não basta ser preso no Paraguai Você que é cliente da Euro, caramba Não eu Fala Muito bom Me manda isso daí que é muito boa Me marca lá no negócio A gente vai fazer contato por aqui, ó A gente vai fazer contato por aqui, ó A gente vai fazer contato por aqui, ó Dá pra cá, tá fazendo contato por aqui, ó A gente vai fazer contato por aqui, ó A gente vai fazer contato por aqui.... Vou fazer contato por aqui... Ah, bom dia, hein? Tu tá vendo aqui, ó Tem, tem sim, chama Petrohead Valeu Cadê a chave, tá aqui Eu perdendo a chave dentro do porta-mais Foi o melhor Tchau, barba Agora só falta o carro não pegar Não pegou Não pegou Não pegou Calma lá, vamos dar uma empurradinha aqui É só dar uma balançada que ele pega, eu acho Motor de ar Descara na mata Agora vai, eu confio Não Ah não, velho Pera aí, vamos empurrar pra trás É melhor Vamos tirar ele da guia aí Só tem que tentar descer meio devagarzinho ali Pera aí Devagar, devagar Foi Pode Pode Pera aí, tem carro vindo, tem carro vindo Tem carro vindo Quer dar uma mão? Pode empurrar Vamos ver se ele liga agora Calma lá Porque ele é temperamental Não, não ligou Ele vai pegar no tranco Vai lá, bora Aí fechou E tem que empurrar ainda Já tá pegando Vai lá, empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Bora, Arba, vambora Vai ter que empurrar mais forte, caramba Bora, 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 bora É uma vergonha É uma vergonha, velho É uma vergonha É uma vergonha É uma vergonha É, ligou Valeu Melhor enquadro da vida, parça Não tem Perdeu a chave Pegaram o arbo O policial do arbo O policial ajudou a empurrar o golzão Muito massa, velho Muito massa Com certeza Com certeza Eu tinha que sair Pra minha história Aqui na ilha, velho Ele tá Eu preciso desligar Ele ligar de novo Eu vou fazer isso Quando tiver movimento Motor de passo É o motor de passo Esse carro é um câncer Ah, não tem jeito, né, mano Você quer deixar o carro forte, velho É, não tem jeito Tô ligado Mano, que comédia, velho Você é louco Não podia ser melhor Ai, meu Deus do céu Tomou um enquadrozão monstro Aí, pelo menos Não aconteceu mais nada demais No meio do enquadro A parte do policial Empurrando o carro Foi o melhor, velho Você é louco É isso aí Eu não imaginava que fosse acontecer, não Que comédia, bicho Baixa isso aqui É Essa aí foi aí Acho que foi a melhor parte do rolê Espero que você tenha curtido o vídeo Clique aqui pra se inscrever Se vocês gostaram desse vídeo Querem ver o vídeo do golzão acelerando Clique aqui em cima E valeu, Dr. Red A gente se vê no próximo vídeo